Foi o vento que passou Que te trouxe e te levou Deixando o corpo à marca do amor Que ficou no ar e usou no ar A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Demais Bem que eu podia tentar te encontrar Mas o vento forte Que me afastou Te levou Te escondeu longe demais Música A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais, demais E cada vento que soprar Pode te fazer voltar E cheiro assim Que te volou Me marcou demais 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 Legenda Adriana Zanotto